Se tu nada na cena, chegamo e pô Tipo tatuagem, nós já te marcou Se você só quer entreza e eu só tenho flow Tamo mais hypados do que o Jon Snow Se tua zaga é forte, nós tem o contínuo É pequeno, caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil, igual soldadinho Fazer o que tu não faz não me torna vendido Fazer o que tu não faz? 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 Fazer o que tu não faz?